E agora uma boa notícia. Há mais de 120 dias, Manaus não registra casos de sarampo. Depois do surto que deixou todo o país em alerta no ano passado, as campanhas de vacinação conseguiram finalmente parar o avanço da doença. A capital do Amazonas é considerada livre do sarampo. O anúncio de que Manaus está livre do sarampo foi feito no auditório da prefeitura. Ele estava extinto há 18 anos e voltou. Vamos agora tomar todas as medidas para que não voltem. E muita atenção às ondas migratórias. As pessoas têm que chegar e têm que ser vacinadas imediatamente para nós evitarmos problemas. O prefeito, em julho do ano passado, decretou o estado de emergência por conta do aumento de casos de sarampo. Nós tivemos algumas semanas de notificar mais de mil casos por dia, sempre concentrados mais na zona norte e leste da cidade de Manaus. O último caso de sarampo registrado em Manaus foi no dia 31 de janeiro deste ano. O prazo de 90 dias sem registros, estipulado pela Organização Pan-Americana de Saúde, para que o vírus seja considerado erradicado, foi cumprido. Já são 123 dias sem notificações de novos casos. O surto de sarampo em Manaus começou no início do ano passado e registrou no continente americano o maior número de casos confirmados, 7.290 no total. A maioria dos casos registrados na época foi em adultos entre 20 e 29 anos de idade, seguido de crianças de um ano. Apesar de ter declarado o fim do surto, ainda há riscos, segundo a prefeitura. Por isso, as vacinas da tríplice viral, que combatem a doença, continuam disponíveis nas unidades básicas de saúde. O prefeito de Manaus também anunciou que o município alcançou bons resultados no combate ao vírus H1N1. Manaus bateu o recorde, dos recordes, bateu 103% da meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que era de 90%. E morreu hoje em São Paulo, aos 82 anos, o empresário e jornalista Guilherme Aluísio, presidente do tradicional Jornal do Comércio. Ele estava em tratamento médico há aproximadamente quatro meses. O corpo será trasladado aqui para Manaus e será velado no Salão Nobre do Palácio Rio Negro. O enterro será no cemitério São João Batista. Aluísio era também presidente do grupo Jornal do Comércio há 35 anos e acumulava a presidência do Sindicato das Empresas Jornalísticas do Estado do Amazonas. E morreu neste domingo o radialista e historiador Joaquim Marinho. Aos 73 anos, ele lutava contra o Alzheimer. Radialista, crítico de cinema, colecionador, são muitos os títulos. Joaquim Marinho morreu no domingo, aos 76 anos de idade, ao lado da família. Ele lutava contra o Alzheimer, diabetes e problemas cardíacos. O Salão Nobre aqui do Palácio Rio Negro foi o local escolhido pela família de Joaquim Marinho para que parentes e amigos pudessem prestar as últimas homenagens. Mas o clima aqui não foi de tristeza, e sim de orgulho. Um apaixonado, um português mais amazonense do que todos nós, apaixonado por artes, cinema, teatro, coleções maravilhosas, música. O pai curtia todo tipo de música. Várias personalidades estiveram presentes no velório. O Joaquim modernizou, por exemplo, as salas de cinema no centro de Manaus. Ele conseguiu inaugurar o cinema Grande Otelo, na Getúlio Vargas, com a presença do Grande Otelo. Ele inaugurou o cine Renato Aragão, com a presença dos Trapalhões. Ele fez do Chaplin, na Joaquim Nabuco, a sala de cinema com maior frequência no Brasil. A radialista Jerusa Santos trabalhou com Joaquim Marinho na antiga rádio Baré. Ela lembra com o carinho dos momentos vividos com o amigo. Que grande companheiro Marinho, era uma graça. O Marinho era um cara muito divertido, sábio também. Um rapaz que entendia de tudo. Foi um português muito querido no Brasil. O corpo do radialista Joaquim Marinho foi sepultado no cemitério São João Batista. Com certeza um grande nome que vai deixar saudades. E os integrantes das quadrilhas juninas trabalham a todo vapor e se preparam agora para surpreender o público durante os festivais folclóricos de Manaus. Roupas coloridas, ritmo e alegria. O público manauara pode esperar muita animação dos grupos folclóricos nas festas de São João deste ano. As quadrilhas estilizadas são uma das atrações mais esperadas. Com temáticas diferentes, elas prometem encantar os amazonenses. Esta, por exemplo, já está há 12 anos participando dos festivais. Não só na capital, mas também no interior. Conhecida pelas coreografias inovadoras e roupas luxuosas, a Gaudi, Grupo Alvorada Livre de Dança na Roça, traz este ano algumas surpresas. A gente está trazendo o tema África, a origem do São João. Então, a gente está trabalhando também com essa questão dos orixás, que a quadrilha vai trazer. Então, a gente vai misturar a cultura africana com a cultura junina, para contar essa história. Esta dona de casa já participa há 14 anos de quadrilhas. Só na Gaudi já está há 10 e conta que este não é só um hobby, mas uma forma de levar alegria para as pessoas. Por isso, a dedicação é intensa. A gente ensaia há bastante tempo. Para que tudo saia perfeito, perfeito. O amor pela quadrilha está tão presente na família que a filha começou a dançar desde os 2 anos de idade. E hoje não se vê longe dos tablados. Eu acho que está no sangue, né? Até porque a família toda dança. Aí foi influenciando o outro. E agora as crianças, aí eu agora já estou grande. Antes eu era igual a ela, a gente dançava na frente. E eu sempre gostei. Os festivais começam somente no mês de junho. Mas a preparação das quadrilhas se inicia meses antes. Aqui no Ateliê da Flor de Lis, a produção está intensa. Todos empenhados para caprichar nas roupas para poder dançar o São João. O tema deste ano é de oriximinar a barbalha Santo Antônio vem abençoar. Falando das duas maiores festas do Santo Casamenteiro. Realizadas no Pará e no Ceará. O presidente e estilista do grupo diz que as roupas vão ajudar a contar toda essa história. A alegria dos festejos de Santo Antônio vai estar impressa nas roupas. A fé que as pessoas têm vai estar impressa na roupa. Vai ter tudo lá, vai estar tudo direitinho. E a gente está propondo levar para os festivais muito mais do que uma simples apresentação. A gente quer levar uma aula de cultura. As quadrilhas se preparam para participar do 63º Festival Folclórico do Amazonas. Que acontece entre os dias 5 e 16 de julho no Complexo Turístico da Ponta Negra. Viva a cultura do nosso Amazonas, não é? E o Jornal em Tempo termina por aqui. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite e até amanhã. Fique agora com o SBT Brasil. Fique agora com o SBT Brasil. Fique agora com o SBT Brasil. Fique agora com o SBT Brasil.